Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Cristian Neves e também sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de notícias automotivas, notícias diárias aqui no canal, ou seja, todos os dias, 11 horas da manhã e temos também outro vídeo também diário, ou seja, dois vídeos por dia, 18h45 da tarde com avaliações automotivas Queridos, como vocês já estão vendo aí na capa e no título do vídeo, sim, revelar definitivamente agora, tá? O que vai ser o novo HB20 com facelift e olha, vou falar uma coisa pra vocês, eu gostei mais da dianteira do que da traseira, tá? Vou mostrar fotos pra vocês aqui no decorrer do vídeo, você viu que inclusive esse vídeo começou aí com algumas imagens do que vai ser o novo carro Mas lembrando que nós estamos no site aqui do Motor1 e a reportagem que vamos debater hoje aqui é por Diego Dias, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, deixa o seu like também, seu comentário sobre o que você achou do novo HB20 Bom, agora é oficial, o novo Hyundai HB20 2023 tem visual revelado antes do lançamento Marca divulga imagens oficiais do hatch renovado após vazamento antecipar o segredo Na última terça-feira, dia 28, você viu, né, por aqui, inclusive no site também, aqui no nosso canal também, nós postamos também, né As primeiras imagens do novo Hyundai HB20 2023 que foi flagrado aí ao redor da fábrica da marca em Piracicaba, São Paulo E agora Hyundai Motor Brasil, né, que é divulgar oficial as primeiras imagens do hatch reestilizado Fazendo uma espécie aí de prévia do modelo que será apresentado na próxima semana A América Sul-Coreana revelou três fotos do novo HB20 2023 que confirma a visual mostrado antecipadamente nas imagens do flagra A diferença é que, enquanto as fotos da última terça mostraram versões mais básicas, né, a julgar pelos faróis sem ação de luz em LED As rodas com calotas agora o hatch surge certamente em sua versão topo de linha Como é de praxe aí em prévias de apresentação dos novos carros do mercado Um novo HB20 2020 terá faróis aí mais afilados que integra grades dianteiras também mais estreita Mas nessa configuração ele aparece com projetores em uma assinatura visual em LED O que contorna aí a parte superior e próxima da grade Que fará o papel de uma luz diurna Então tudo indica que, inclusive aqui, a imagem aqui, ó Que será o luz, seria o famoso DRL, né, luz de condição diurna, tá E aí ele fala aqui, ó, o para-choque ostenta aí uma grande tomada de ar maior do que o modelo anterior E também mais reta, sendo separada de grades neste facelift E agora contando aí com as luzes de setas mais extremidas nas extremidades Nessa versão mais completa, o HB20 tem como adicionar ainda as luzes de neblina circulares aí em um nicho vertical nas lateras do para-choque Na lateral do tubo segue aí igual ao modelo anterior O que acaba destoando aí já que o facelift acabou deixando o HB20 mais reto na dianteira do que na traseira Enquanto a lateral permanece mais redonda, né, a traseira e a lanterna inteiriça, né É o ponto de maior destaque fora que agora que é possível ver o emblema TGDI Confirmando aí que o hatch manterá o motor turbo, né, atual Ou seja, a faixa aí preta na parte anterior inferior do para-choque será a mesma em recurso aí Para causar o efeito visual do hatch ser mais largo do que realmente é Já as rodas fazem, trazem um desenho bem tridimensional E aqui nós temos algumas imagens, tá, pessoal, que foram divulgadas, inclusive Olha, eu confesso uma coisa para vocês Eu, em particular, as rodas ficaram muito legais Olha só, as rodas eu gostei Ficou muito legais as rodas Eu confesso que pode ser que presencialmente Quando eu ver esse carro rodando na rua Pode ser que eu ache bacana isso aqui Que eu mude minhas ideias, dei meu conceito Mas eu, em particular, não gostei da traseira desse carro Porém, olha, certas rodas sim, as rodas ficaram muito legais Agora, a frente, detalhe à parte Muito bacana, como a gente pode perceber Os DRLs, os piscas, os flor de neblina Aparentemente, o carro ficou muito bom de verdade Continuando, ele fala o seguinte Além das primeiras imagens do Hyundai Antecipou alguns dos equipamentos que estarão presentes na linha 2023 do LB20 Entre os recursos inéditos, destaca-se para o painel de instrumento com tela 100% digital Assistente de colisão em ponto cego E suporte para Apple CarPlay e Android Auto sem fios Ou seja, sem cabo Isso também é uma diferença bem bacana A marca confirma ainda o assistente de manutenção de faixa Seja de afinagem autônoma E conectividade Hyundai Blue Link Temos ainda em relação à motorização Nada deve mudar Isso significa que continuará com o motor 1.0 aspirado De 80 cv e de 10.2 kgfm de torque Nas versões mais baratas Disponível apenas com câmbio manual de 5 velocidades Com a chance de uma adoção de 6 marchas As versões mais caras virão com o motor 1.0 turbo De 130 cv Enquanto o câmbio pode ser manual ou automático Ambos de 6 velocidades É possível ainda que ambos os propulsores recebam uma novidade Para a otimização do consumo de combustível Então tudo indica que provavelmente deve vir Com a questão do consumo de combustível menos elevado Ou seja, uma economia que normalmente todo mundo tem procurado Atualmente no mercado automobilístico Certo, pessoal? Bom, deixe aqui nos comentários o que você achou Em relação a esse vídeo de hoje Certo? Deixe o seu like porque ajuda muito E se você não for inscrito no canal Se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Aquele abraço Tamo junto, pessoal E tchau Obrigado